Então vai. Isso, garoto. Uma seguida da outra. Tudo hoje à noite no Vila Caldra. Hoje no Vila Caldra, hein? Olha só, isso não é brincadeira. Não é mesmo, hein? Você não tem dó. Quando a gente briga, faz besteira. Prefere sair e voltar na hora que quer. Me deixa aqui e esquece que eu sou sua mulher. Eu não entrei na sua vida feito um turista. Acreditei que nunca ia te perder de vista. Mas dói que você demora pra voltar. Quando você sai, a nossa vida para. Viro a noite acordada. Dormir no seu peito é o que me faz ninar. E o meu travesseiro não sabe respirar. E se você demora, até o relógio chora. Porque você não volta, ele tem que passar. Quando você sai, a nossa vida para. Viro a noite acordar. E o meu travesseiro não sabe respirar. E se você demora, até o relógio chora. Porque você não volta, ele tem que passar. A hora. Quando você demora, até o relógio chora. Porque você não volta, ele tem que passar. A hora. O que você demora, até o relógio chora. Rapaz. Rapaz. Se a pessoa não botar com essa música aí, não volta mais não. Rapaz. Rapaz.